E pode ser que amanhã ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça E a gente escolhe as amizades e até onde viver Que bom seria escolher quem amar pra não sofrer E a gente escolhe as amizades e até onde viver Que bom seria escolher quem amar pra não sofrer Mas tem paixão que chega feito turista Entra na sua vida e depois vai embora Deixando marcas E no meu coração você fez um turismo Não imagino o tamanho do prejuízo Você levou meu sol Pra quem tá apaixonado, vamos cantar! Pode ser que amanhã ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça A gente escolhe as amizades e até onde viver Que bom seria escolher quem amar pra não sofrer E a gente escolhe as amizades e até onde viver Que bom seria escolher quem amar pra não sofrer Mas tem paixão que chega feito turista Entra na sua vida e depois vai embora Deixando marcas No meu coração você fez um turismo Não imagino o tamanho do prejuízo Você levou meu sol Você levou meu sol E deixando um temporal Pode ser que amanhã ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Pode ser que amanhã ou com o tempo eu esqueça Mas hoje eu não sei como lhe tirar da cabeça Música Música